Flores da Eucaristia por São Pedro Julião Eymar Meditação do dia 20 de maio Maria se dedicava totalmente à glória de Jesus na Divina Eucaristia. Sabia que o desejo do Pai Celestial era vê-la conhecida, amada e servida por todos e que o coração de Jesus sente necessidade de comunicar aos homens todos os seus dons de graça e de glória. Sabia também que a missão do Espírito Santo é difundir e aperfeiçoar nos corações o reinado de Jesus Cristo e que a Igreja foi fundada expressamente para dar Jesus ao mundo. Por isto, todo o desejo de Maria era tornar Jesus conhecido no seu sacramento. O imenso amor que dedicava a seu Divino Filho tendia a se expandir e dilatar para de algum modo compensá-la da impossibilidade em que se achava de glorificá-lo tanto quanto anelava. A Santíssima Virgem desempenhava os pés da Eucaristia perene missão de oração e de penitência. Tratava da salvação do mundo e na intensidade do seu amor abraçava as necessidades dos fiéis de todos os lugares e de todos os tempos vindouros que haveriam de herdar a devoção à Divina Eucaristia, consagrando-se ao seu serviço. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós!